Quando está impedido, está estagnado, começa a encher, 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 porque não deixa passar. É como se tivesse uma estrada onde está interrompido, uma parte do caminho da estrada, estagnada, interrompida. E aí, começa a chegar o fluxo, chegar e começa a encher, 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 e faz aquela fila de carro. Então, toda estagnação leva ao excesso. Por isso que a gente tem que entender que o excesso é uma consequência da estagnação. Estagnação é impedimento, é aquilo que está parado. E onde está parado, ela impede o fluxo.